Fala pessoal, como é que vocês vão aqui, ó, acessar a página aqui do resultado oficial da Uva pra ver todos os nomes de quem passou, de quem não passou, vou mostrar pra vocês agora nesse vídeo, ó Então vamos lá, você vai acessar o link que tá aí na descrição, certo? Uva.net, que é o site da Uva oficial, né? Uva.com.br, que mudou agora Mas enfim, vão acessar o primeiro link aí na descrição, aqui vai ter a página inicial da Uva O que é que vocês vão fazer? Vocês vão descer aqui embaixo, vão até aqui em CEPs, né? Vestipular em concurso, clica aqui, e aqui vocês vão vir até essa palavrinha aqui, ó Comissão Executiva de Processo Selativo, CEPs, tá bom? Então a gente vai clicar nela, ela vai voltar pra essa próxima página aqui E aqui embaixo, clica em Resultados, pessoal, ó Clicando em Resultados, abre aqui Processo Selativo 2003.2 E tá aí, ó, todos os cursos, todas as modalidades aí pra você ver Por exemplo, eu vou ver aqui, ó, curso de administração, bacharelado, ampla disputa Você clicar aqui nos classificados, ó, ele já abre aqui quem passou e quem não passou, certo? Todas as pessoas, a gente clica aqui em Voltar Podemos ver aqui qualquer um, ó, bacharelado e biapaba, certo? Enfim, pessoal, tem todos os cursos aqui, certo? Curso de Direito, Enfermagem, enfim É assim que você acessa o resultado aí da UVA 2023, tá bom? Se você gostou do vídeo, não se esquece, deixa o like, se inscreve no canal Tamo junto e até o próximo vídeo Um grande abraço e até mais